Prudente, botou dois jogadores na barreira, vai que o Jetson resolve bater direto pro gol. Veio uma bola venenosa, mas forte demais. Boa bola lançada, boa bola do Robinho pro Lucas, pegou em condição de fazer o cruzamento, a bola foi desviada. E foi só desviada pelo Guilherme Arama, sem nenhuma intenção de recular a bola pro Cássio. O Cássio tá reclamando que a bola tá murcha. O Corinthians consegue afastar, aí o Renato Augusto, briga com o Amaral, conseguiu girar, tocou a bola do Malco. Bom lance do Wagner, se livrou da marcação, disparou o Guilherme Arana. Malco vai pra direita, Guilherme Arana na esquerda, faz o cruzamento pro Wagner. Ela passa por ele. O juiz até achou que foi falta, deixou cobrar rápido, o Palmeiras vai de novo, veio o Dudu na arrancada. Zé Roberto levantou o braço, pediu a bola, faz o cruzamento, o Cássio pega. O Palmeiras trabalha no meio com o Robinho, disparou o Dudu, Robinho, bola precisa no peito do Dudu, ele bateu pro gol. O Alexandre periu o cruzamento. O Corinthians desperdiçou uma boa oportunidade, uma vacilada. O Palmeiras começou a mostrar tranquilidade na saída, mas o Fernando Pras deu de presente pro Malco. A resposta do Palmeiras, Gabriel, Dudu, passou o Lucas, na área Alexandre e Gabriel, Lucas, a bola foi desviada. Aquele desempenho lá no meio do turno faz com que o Palmeiras esteja brigando. Nesse momento tá chegando a 37, tá ficando junto com o Atlético na pontuação e só um ponto atrás do São Paulo, que é o quarto. Vem aí o Corinthians tentando responder com o Malco, bola pro Arana, posição legal! Gol! Guilherme Arana, gol do Corinthians! É pra torcida do Corinthians comemorar e ele, pra ele ficar aliviado. A bola foi passada, é no milímetro, é num olhar muito do sofisticado pra ver. Ele recebeu o Fernando pra sair, ele bate de pé esquerdo pro fundo do gol. Bola do Renato Augusto pro Guilherme, se Marcelo vibrou agora há pouco, é a vez do Tite comemorar, é a vez da torcida do Corinthians. Do Guilherme Arana, o primeiro dele no campeonato. Bateu nele e foi pro gol no lance do Lucas. Agora ele bate firme pro fundo do gol. Fala aí, Paulo César! A posição era legal, ele estava na mesma linha no momento do passe. O assistente do... Igual o placar, vem o Palmeiras com o Dudu. O corte foi feito pelo Marciel. Outra vez a inversão de jogada pega aqui na direita, em boa condição, o Lucas. Agora com o Malco em cima dele! Gol! Ótimo do Corinthians, Renato Augusto. Marciel. Bola no segundo, o Jadson. Já estava com posta a defesa do Palmeiras, chegavam nele o Amaral e o Zé Roberto. Escapou Gabriel, tocou a bola pro Dudu. Robinho ameaçou a miscar. Olha o Lucas aí de novo, bateu direto pro gol. Batou por cima. Palmeiras subindo pra 37. O Corinthians se manda com o Renato Augusto. Limpou bem, hein? Ficou com o campo. Se acreditava a canhota, deu mais um drible, trouxe pra direita, Fernando Praz. Jogada do Renato foi bonita. E aí não dá nem pra dizer, ele devia ter chutado com a esquerda. Porque ele conseguiu levar pra direita e bater na bola. Os dois jogadores, pra que ele possa continuar mantendo aí o nível disciplinar da partida. E o Corinthians vai pra cobrança de falta com o Jadson. Bola fechada, o desvio, Fernando Praz no rebote! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Wagner Love! GOOOOOOOL do Corinthians! A falta foi enjoadamente cobrada. Há um desvio do Marciel. O goleiro Fernando Praz não conseguiu agarrar. No rebote, Wagner chegou antes do Amaral. Mas, na verdade, quem bateu foi o Amaral, né? O Wagner chegou, mas o Amaral, se eu não me engano, o Amaral chutou com o pé direito pro pé esquerdo. A bola vai pro fundo do gol! Empata o jogo o Corinthians com 38 minutos. 4 gols no primeiro tempo do Clássico. Tudo igual, 2x2. Esse aí, eu não sei se ele vai dar pro Wagner ou se ele vai dar pro Amaral. Deu pro Amaral. Ah, ele viu bem, então. Foi sem ajuda do adicional. Não tem mais adicional. São, impulso, e se esticou todo pra mandar a bola pra fora. Décima primeira finalização do jogo. Vem aí o escanteio, a bola ficou pro gol! Wagner abriu o mal com o Fagner. Busca a tabela com o Jadson. Ele toca na direita pro Malcom. Grande jogo. Marciel marcado, Fagner marcado. Jadson faz a bola chegar na área. Galato Augusto desvia pra fora! E perde o Corinthians. A chance do empate. 43 minutos de um jogo pra assistir. Em pé! Jadson faz o corte. Chega o Amaral. Lucas, a posição dele é legal. Cruzamento feito. Cabeçado, Acácio! E o Wagner tá fora do jogo. O Corinthians e Grêmio levou o Amaral também. Olha o Gabriel Jesus batendo pro gol. O Alexandre batendo pro gol. Aceleraram o ritmo do Zé Roberto, que bate o escapeio! Feita pelo técnico Tite, que já voltou do intervalo com o Christian no lugar do Marciel. E agora coloca o Rio, do número 31, no lugar do Malcom, número 21. Achei que ia ser antes do... Da falta não vai não. O Malcom tá lá na barreira. Falta cobrada. Toque de cabeça do Alexandro. Defesa. Bola no chão e administrar, talvez, um futuro poder de reação do Corinthians. Danilo já tá conversando com o Tite. Aí o Zé Roberto. Gabriel deixou a bola passar. João Paulo entrou agora, cheio de fôlego. Fez o cruzamento do Zé Roberto! Fácil, volta a bola. É do Ralf. Rildo. Recebeu. O Aroca foi mais lá pra perto do Lucas, como tava o Robinho. Cruzamento do Rildo. Dominou o Jadson. Rolou a bola pro Christian. Quase 34 do segundo tempo, bateu o Jadson. Toque de cabeça pro gol! Gol do Corinthians! O Rildo sai comemorando, o Wagner sai comemorando, o Fernando Pras ficou olhando. A cabeçada me pareceu do Wagner, mas tem um jogador do Palmeiras junto. O Felipe cabeçou na cabeça do Wagner e na cabeça do Wagner ela foi pro gol. Wagner, camisa 99, empata o jogo aos 34 minutos. A terrível bola parada que aterroriza as defesas, faz o torcedor do Corinthians comemorar.